Valdir Nunes da Silva, Vivi Cruz, Isarias Gonçalves Dias e o saudão também, ex-prefeito de Anaúba, Edilson Brandão Guimarães, que hoje tem sua filha aqui em Aldo Brandão, prefeito eleita de Dona Quarteirinha. Estes homens fizeram com que nós pudéssemos iniciar essa virada na transformação da sucessão administrativa do sindicato. É assim que eu te quero, é assim que eu te falei. A nova Quarteirinha não é a nova Quarteirinha que nós estamos vivendo, tem que ser uma outra nova Quarteirinha, a que nós sonhamos, a nova Quarteirinha que tem hoje o maior projeto de ligação do norte de Minas. que gera ali mais de 5 mil empregos e que infelizmente as coisas não estão andando. Mas agora nós temos a prefeita. E agora nós temos, como sempre tivemos, mas faltava o dedo do administrador, do executivo. Agora você está. Você está ao lado sabe de quem? Marcos Câmara, este homem que tem feito a diferença na vida, não só dos produtores jurados já na UBA. Viu, Elvo? Você agora tem o seu lado, este homem, para fazer o projeto de ligação que o seu pai sonhou. Que é a margem esquerda, a margem esquerda do projeto Curutuba. Que é um projeto que pode expandir em terras férmicas. Com o seu pai sonhou, da Califórnia, em mais, pelo menos, 5 mil hectares. É assim que nós vamos produzir os alimentos para poder alimentar o nosso país. É por isso, Marcos, que a sua responsabilidade, quando eu levei Elvo, lá no nosso senador da República, Rodrigo Pacheco. Hoje, o presidente do Congresso Nacional, para poder reivindicar os 120 milhões de reais, para poder fazer mais de esquerda. E agora, nós estamos muito perto disso, muito perto disso, de ser liberado do Orçamento Geral do Rio. Este recurso para fazer a transformação, não é de Nova Portugia, não é de Janaúba. É a transformação do nosso país, como o maior exportador de frutas da América do Sul e da China. É assim, eu quero que você faça, mude o destino de Nova Portugia.